E olha, a Polícia Civil desarticulou um esquema de fraude em órgãos públicos estaduais. As informações agora com o Marcos Henrique, ao vivo da delegacia, conversando com a delegada, trabalho de investigação. Pessoal, ô Marcos, é aquele ditado, o mal do esperto é achar que todo mundo é besta. Pra isso nós temos polícia, é contigo, irmão. Exatamente, Murilo, estamos de volta. Todo mundo pensa que é besta, mas a Polícia Civil, Murilo, está de olho. E principalmente uma mulher. Murilo, pra você que está acompanhando nossa programação, vou só trazer uma prévia. Essa mulher, essa principal suspeita, ela está sendo investigada. A polícia esteve na casa dela hoje, fez a busca e a apreensão de alguns itens, que vamos mostrar e conversar com a delegada, porque ela chegava, Murilo, vendia vagas de emprego em vários setores do Estado. Ao meu lado, a delegada da Delegacia Estadual de Combate à Corrupção, Larissa Laje. Ela vai trazer informações como essa principal suspeita agia e os prejuízos, Murilo. Acredite, mais de 250 mil reais. E a polícia está no rastro, porque é a primeira operação da delegacia, que foi inaugurada há 30 dias aqui na capital baiana. Doutora Larissa, muito obrigado por receber a nossa equipe de reportagem. Traz pra gente os detalhes dessa operação, a primeira, e parabenizar pelo combate à corrupção em pessoas, Murilo, que quer fazer todo mundo de besta, mas a polícia te está de olho. Boa noite, Murilo. Boa noite a todos. O Departamento de Repressão ao Crime Organizado, através da nossa nova unidade, né, da Delegacia Corrupção, teve conhecimento dessa situação grave, de que tinha uma mulher vendendo vagas, né, para as administrações estaduais. E quando a gente foi averiguar, ela se dizia servidora pública do DPT, né, como perita técnica, a gente foi averiguar, ela não era servidora do local. E aí a gente está ainda analisando o que parece que ela informa ainda que já foi, né, servidora do DPT, se passava por perita técnica, usava camisa, né, do DPT. E essas investigações ainda em andamento, mas, a princípio, a gente já tem 11 vítimas só dessa situação. E buscando maiores diligências para buscar outros estelionados que ela tem, vendendo vaga em outros órgãos, vendendo emprego, vendendo esse sonho, né, com as pessoas, em várias outras unidades da Polícia Civil. Só esse ano a gente tem outras 11 ocorrências com diversas vítimas e outras vítimas comparecendo aqui a unidade também, buscando apoio, ajuda. Delegada, o Murilo, você deve estar se perguntando como era que funcionava. A delegada, ela vai explicar rapidamente quais eram os passos, porque ela vendia as vagas de emprego e começava a falar, ó, precisa do exame admissional, precisa fazer outra etapa. E começava a lesar. Tem pessoas, Murilo, que teve um prejuízo de mais de 100 mil reais, porque passava a partição de crédito, dizia que não estava passando, estava acreditando. E o prejuízo está aí e a Polícia Civil está querendo colocar de volta para não lesar essas pessoas que, infelizmente, tiveram um prejuízo. Isso. Ela fazia-se uma vítima que confiava e trazia outras vítimas na forma de como se fosse uma pirâmide, trazendo outras vítimas. E quando a vítima depositava um valor, normalmente, ela pedia mais dinheiro, passava na máquina de cartão, ia pedindo mais dinheiro para poder agilizar a contratação, ou fazer uma contratação melhor, ou para contratar a esposa ou o companheiro das vítimas. Ia criando cada vez mais subterfúgios, né, para fazer essas vítimas no engordo, fazer as vítimas depositarem mais e mais dinheiro e aumentando ainda mais o prejuízo delas. Doutora Larissa, muito obrigado. Está vendo aí, Murilo, a polícia está de olho. E para você que está querendo fazer todo mundo de besta, A polícia defragou nesta terça-feira a operação SAC para evitar crimes como esse e evite prejuízos de mais de 250 mil reais para essas pessoas.